E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera é mais um vídeo do iUnlocker que chegou aqui com mais uma nova atualização. Dessa vez é a atualização 5.0T ou 5.T aí se você quiser também e basicamente galera esse daqui é o capítulo 3 do iUnlocker que vai corrigir vários bugs de Unlocker de vários aplicativos diferentes e obviamente galera desbloquear aí um pouquinho mais de performance para os seus dispositivos, ok? Dessa vez galera o iUnlocker não é apenas um módulo do Magisk e sim uma coisa que você pode ser alterada diretamente pelo Termux, ok? Ou seja, você vai poder estar utilizando tanto a instalação do Magisk aonde você vai instalar aqui diretamente os seus módulos, aqui o modo que você quer rodar, né? Como por exemplo aqui no meu Pocophone eu rodei no modo do PUBG e também eu pulei a lista 2, como aqui também no nosso mod 3 que eu utilizei aqui o método do PUBG e do Mobile Legends e ali eu pulei a lista 2. Mas também galera você pode alterar isso daqui facilmente utilizando comandos pelo seu Termux, ok? Ou seja, você não vai apenas desbloquear um jogo e sim você vai desbloquear vários jogos de uma forma bem diferente e bem rápida e bem fácil. Obviamente que isso é um módulo do Magisk, ok? Então você vai precisar do Magisk Manager mais recente e atualizado que seria a versão 23.0. E isso daqui galera, esse iUnlocker funciona para qualquer dispositivo desde aí do Android 7 até mesmo o Android 12, ok? Que é onde eu vou estar testando aqui no meu Poco X3 NFC com o marrom do Android 12. E nessa versão do iUnlocker também galera, além de corrigir vários unlockers que não estavam funcionando para vários dispositivos e principalmente para vários jogos diferentes, Agora galera, o iUnlocker também suporta pelo menos na versão de celulares com 64 bits, agora suporta também um Game Booster, ok? Ou seja, na hora que você abrir algum jogo do tipo, como por exemplo o nosso PUBG ou então o nosso COD, a gente já vai ter aí um Game Booster estando ativo dentro do nosso celular. Até mesmo galera, para aqui a nossa configuração do Free Fire, né? Se você tiver o Free Fire instalado, o iUnlocker vai ter aí uma opção para você estar melhorando e corrigindo os lags do seu Free Fire, ok? Infelizmente isso daqui só funciona em dispositivos de 64 bits, porque é uma opção aqui do nosso Termux, então se você tiver um celular mais fraquinho de 32 bits, essa opção do Free Fire para você tirar os lags do Free Fire simplesmente não vai conseguir estar dando boot. Mas vamos aqui aos testes do nosso iUnlocker, ok? E vamos começar aqui com um dispositivo que não tem o iUnlocker instalado, que é aqui o nosso Poco X3 NFC. Se a gente ver aqui nas configurações do nosso COD, vindo aqui no áudio e gráficos, como vocês podem ver galera, a qualidade gráfica dele apenas está disponível na muito alta e na máxima, ok? Se a gente trocar aqui o FPS para máxima, a nossa qualidade gráfica vai cair para a qualidade alta apenas, ok? E simplesmente não tem nada desbloqueado dos 120 FPS que o nosso Poco X3 roda, ok? Bom, então bora instalar agora o iUnlocker, basta a gente sair aqui do nosso joguinho rapidamente. E aí galera, a gente só puxa aqui rapidamente o nosso Magisk Manager, ok? Basicamente galera, você só precisa do seu Magisk e do iUnlocker que vai estar aqui no link da descrição. E aí galera, assim que a gente abrir o nosso Magisk, que obviamente é o nosso gerenciador root, basta a gente clicar aqui na aba dos módulos e vir aqui até Instale a partir do armazenamento. Depois disso galera, a gente só basta procurar o iUnlocker, que no meu caso vai estar aqui na minha mão interna. E aí galera, aqui a gente já tem o nosso iUnlocker. Ele pesa aí cerca de 10 MB e é só a gente clicar aqui em cima dele que ele já vai começar a instalar. Obviamente ele vai começar aqui a instalar o Busebox, se você já não tiver ele instalado, e aí ele vai pedir para você clicar no botão de volume para cima. Como vocês podem ver, ele já reconheceu aqui a nossa tecla. Se ele não reconhecer da primeira vez, clica duas vezes aqui no botão de volume para baixo, ou então no botão de volume para cima. E aí galera, a gente já está aqui na nossa lista de seleção. Como vocês podem ver galera, a gente tem diversos jogos diferentes para a gente estar desbloqueando. Como por exemplo, o PUBG, Mobile Legends e o Law Wild Rift na primeira opção, com aqui o desbloqueio dos 90 FPS. PUBG e Fortnite em 90 FPS. Call of Duty em 120 FPS, mais as altas configurações. E obviamente galera, configurações como por exemplo, do nosso Law Wild Rift em 120 FPS, Cyber Hunter em 90 FPS, Asphalt 9 em pelo menos 60 e PUBG em 90 FPS. E também esse FW, Gods and Demons, e também aqui o Skip para você pular esse Unlocker, ok? Como vocês podem ver galera, eu vou testar no nosso COD, então seria a opção 3. A gente vai clicar com o botão de volume para cima, até chegar na opção 3. E aí galera, depois que ele chegar já na nossa opção 3, a gente só clica com o botão de volume para baixo, para selecionar a nossa opção. E depois galera, a gente vai ter aqui a nossa lista 2, que vai poder desbloquear também jogos como o nosso Life After, Cyber Hunter e também o nosso Super Clone. Só que como eu não jogo nenhum desses jogos, é só eu simplesmente clicar com o botão de volume para baixo, para dar a seleção do Skip. E depois disso galera, ele já instalou aqui, rapidamente, o nosso Unlocker, ok? Agora é só a gente dar aqui um reinicializar, e aguardar o nosso celular reiniciar. E prontinho galera, depois que o nosso celular já reiniciou, é só a gente abrir aqui o nosso Magisk, e ver se o nosso módulo já está instalado, ok? Como vocês podem ver, o Unlocker já está aqui, definitivamente já instalado no meu dispositivo, ele vai te dar aqui algumas informações do seu dispositivo, mas é só a gente sair aqui dessa telinha do Magisk. Agora galera, a gente vai entrar aqui no nosso Termux, se for a primeira vez que você vai executar ele no seu celular, ele vai instalar em alguns binários bem rapidinho, mas depois galera, ele já vai vir diretamente para essa tela. E nessa tela, a gente vai colocar o seguinte comando, su-c, e depois a gente coloca aqui o iUnlocker, com o nosso u ali em maiúsculo, ok? Então como vocês podem ver, o código vai ficar assim, su-c, iUnlocker, com o u aqui em maiúsculo, e depois a gente dá aqui um Enter, e ele vai começar a pedir os direitos do root, ok? Coloca aqui em conceder, e aí galera, ele já vai te dar aqui a nossa telinha de entrada. Infelizmente, essa funçãozinha aqui, não existe em dispositivos de 32 bits, ok? Porque simplesmente a arquitetura não é suportada, e aí galera, celulares como o nosso Moto 3, vão ficar de fora desse menu do iUnlocker. Mas galera, se você tiver um celular de 64 bits, que é como a maioria dos dispositivos tem, como vocês podem ver galera, aqui a gente já tem o nosso menuzinho. E aí, para você selecionar alguma outra opção, como por exemplo, a minha opção primária, foi de instalar o Call of Duty, mas como eu já instalei o Call of Duty, é só a gente dar aqui um skip, então a gente dá aqui um skip, mas se você quiser selecionar qualquer outra funçãozinha, é só você digitar de acordo com o número que está aqui aparecendo. Então por exemplo, se agora você, em vez de desbloquear o seu code, você quer desbloquear o seu Fortnite e o PUBG, é só você vir aqui e dar a opção 1, como vocês podem ver, cliquei aqui no 1, e depois eu dou o Enter, ok? Mas como aqui eu já estou com todas as configurações certas por code, é só a gente vir aqui e dar um 3, e aí galera, depois que a gente colocar aqui o nosso 3, dá aqui o nosso Enter, ele vai selecionar de novo o nosso code, e depois ele vai vir para essa segunda listinha, ok? Como vocês podem ver, vão ser aqui do nosso Life After, Cyber Hunter, Super Clone, Apex Legends, que obviamente não está mais em beta aberto, e aqui o nosso Dead by Daylight. Mas como a gente não quer nenhuma dessas opções, a gente só pode dar aqui um skip, rapidamente, e aí depois que você digitar o skip, ele vai dar aqui um Enter, depois galera, ele vai te dar uma terceira lista, onde você vai poder selecionar aqui o seu Ion Locker Booster, que é aquele Game Booster que eu falei, que ele age quando você abre os seus jogos. No meu caso, eu quero esse Game Booster, então a gente dá aqui o 1, daí ele dá o Enter, ele vai começar a aplicar aqui os parâmetros do nosso Game Booster, e depois disso galera, ele vai para a última sessão, que é aqui a parte dos Add-ons do nosso Game Booster, ok? Ou pelo menos do nosso Ion Locker. Como vocês podem ver galera, a gente vai ter 5 opções, 6 opções diferentes, que seria aqui a opção do Dead by Daylight, a do lag do Free Fire, que eu falei, que não é suportada aqui pelo nosso Moto E3, a opção do BGMI, Ultrasound para o PUBG, Safety Netflix, e também aqui o nosso PUBG HDR, mais os 60 FPS, ok? Mas isso daqui galera, a gente não quer nenhuma dessas opções, ou pelo menos, se a gente tivesse pelo menos, o nosso Free Fire instalado, era só a gente clicar aqui na opção 2, e aí depois dar um Enter, mas como aqui o nosso Free Fire não está instalado, obviamente ele não vai dar aqui a opção de você colocar essa opção 2. Mas depois que a gente já fez aqui as nossas configurações, é só a gente simplesmente dar aqui um Skip novamente, e aí galera, depois disso, ele vai pedir para você reiniciar o seu celular mais uma vez. Você dá aqui a configuração 1 ou a 2, se você quiser reiniciar, você dá 1, se você quiser não reiniciar, você dá aqui a opção 2, como aqui eu vou fazer, depois disso é só a gente selecionar o Enter, ok? E aí depois, ele vai voltar aqui para o menu do seu Termux, é só você simplesmente sair dessa telinha, fechar aqui a sua janela, e depois disso galera, testar o seu jogo. No meu caso, vai ser aqui o nosso Code, então a gente entra aqui no nosso Call of Duty Mobile, e depois que a gente já abriu com sucesso o nosso Codezinho, é só a gente vir aqui novamente nas nossas configurações, vir aqui em Áudio e Gráficos, e como vocês podem ver galera, agora sim já está desbloqueado a qualidade Ultra, do nosso Code Mobile, ok? Infelizmente, obviamente, na hora que você selecionar aqui a taxa de quadros no Ultra, que só funciona mesmo no nosso modo Multiplayer, a nossa qualidade gráfica vai cair para a média, mas isso daqui é padrão para todos os dispositivos, até mesmo dispositivos, que suportam nativamente essa função, como é o caso aqui do meu Poco X3 Pro. Mas no geral galera, você vai poder colocar aqui as suas qualidades, pelo menos no Ultra, que é aqui o 120 FPS do seu PUBG, do seu Code Mobile, e aí quando você for jogar aqui uma qualidade no seu modo Multiplayer, você vai poder ver galera, que a sua configuração conseguiu ser concluída. E aí galera, como vocês podem ver, já estou rodando aqui a 120 FPS, no meu Poco X3 NFC, infelizmente eu não tenho contador de FPS, para demonstrar para vocês, mas como vocês podem ver galera, ele está bem mais fluido do que ele estaria normalmente, e principalmente galera, rodando em 120 FPS, no nosso Poco X3 NFC. Basicamente é esse o vídeo né galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também, para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo em seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau. tchau.